Olá Floripa, olá Brasil, olá Mundo, eu estou, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, para a gente falar hoje sobre um tema abstrato, não sei, não sei até que ponto, já tivemos aqui um programa onde a gente falou sobre mental concreto e mental abstrato, onde a gente já abordou o que é abstrato, o que é concreto, mas hoje nós vamos mexer num tema muito interessante, que é o mundo das ideias. Quem é que já não teve uma ideia, hein? Mas será que a gente tem ideia, hein? Ideia, criação nossa, ideia é o quê? Onde está a ideia? Eu tive uma ideia, tudo bem, eu tive uma ideia, mas onde é que estava a ideia para eu ir buscar essa ideia? Na minha cabeça? Se ela estivesse aqui, então, como é que é isso? Então, esse mundo das ideias é algo que você já deve ter falado, mas talvez nunca tenha pensado, de onde vem todas essas coisas aí que a gente fala, o meu amigo Arquimedes, o meu Patrício, compatriota, quando ele falou évrica, évrica, que significa em grego descobrir, eureka, o famoso, que ficou famoso, eureka, quando ele descobriu aquela questão do ouro. Então, onde que ele buscou Arquimedes, onde é que ele buscou essa inspiração, essas todas? Então, é isso que nós vamos tentar esclarecer hoje aqui. Tudo bem, Jorge? Tudo 100%. 100%, eu não vou perguntar para quem, ele sempre disse tudo 100%, então, assim que é bom, né? Assim que tem que ser, né? É, tem que ser, né? Quando a gente estiver podendo falar, estar vivo, respirar, com saúde, não pode ter nada melhor. A vida é isso, né? Não é? A vida é isso, né? Ou a vida fica isso, ou então, você pergunta como é que está, eu pergunto para o professor assim, como é que você está? E corre, né? Porque... É, tem razão, né? Então, o negócio é... É, porque o estar bem não é ter uma não conformidade ou não, né? Isso faz parte da vida, né? É verdade. Mas você tem que estar sempre bem, porque o teu status, a tua forma de estar bem, é que te permite gerenciar a vida, porque senão você se submete à vida, daí não é viver, né? Tem razão. Então, olha aí, olha a dica, logo na entrada do programa. E Jorge, tem algum recado, alguma comunicação para alguém? Não, não, tudo tranquilo. Só um grande abraço para todo mundo. Obrigado pelo convite para estar aqui de novo. Isso. A gente está começando um ano agora, né? É, nós estamos entrando no décimo terceiro ano, hein? O número trezinho, o número da sorte aí. E é o ano de dois mil e... Dezoito. Dezoito. Então, que seja um ano produtivo, né, Grego? Para todos nós, né? De que a gente consiga, nesses encontros que a gente faz de... Para trocar ideia, né? Que a gente consiga dar algum elemento que possa vir a ser útil para que as pessoas arranjem os seus mundos de forma a conseguir contemplar o verdadeiro mundo das ideias e seguir uma vida útil, né? Olha, eu não sei como é que era a escola de Atenas, né? Onde eles se reuniam todos ali, confabulavam. Mas aqui eu vou dizer para vocês, antes da gente começar aqui o programa, eu e Jorge ficamos conversando algumas coisas. Coisas nossas, coisas que a gente tem interesse comum. Mas, se vocês pudessem participar, vocês não fazem ideia. É isso que faz falta, né? Porque aqui estavam duas cabeças com as suas ideias, trocando ideias, né? Imagina outras pessoas podendo compartilhar. Mas, quando eu e ele conversamos, nos raros momentos que a gente consegue conversar, que é raro mesmo, vamos dar uma pergunta para o Jorge, isso, pergunta aquilo, mas eu não vejo o Jorge, gente. O Jorge, eu encontro ele no dia do programa. Então, não adianta perguntar para mim. Por isso que eu digo, escreve para ele. Ele tem perfil no Facebook, eu mando e-mail, essas coisas. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que a gente sente essa necessidade, porque quando eu converso com ele, não tem disputa de ego, primeira coisa. Eu não discuto nada com o Jorge. Nós trocamos impressões, respeitamos a impressão um do outro. Às vezes eu contesto o que ele fala, ele contesta o que eu falo, a maioria das vezes, claro, né? Porque eu sou... Vocês conhecem minha boca aqui, como é que é? Então, mas... Seria bom, se a gente pudesse ampliar isso, o programa é uma... De certa forma, ele faz isso, né? Vamos dizer... Mas se vocês pudessem participar disso, despidos, como a gente conversa, despido de qualquer outra, de qualquer interesse, qualquer coisa, né? Eu chamo espírito desarmado, né? Exato. Mas na verdade é a alma desarmada, né? Que o espírito não precisa estar desarmado. Isso, tem um bom esclarecimento. Então isso é bacana. Então, quem sabe... Quem sabe a gente possa ampliar isso? De que forma, eu não sei. Mas é bacana. A gente conversa aqui, a gente se vê como igual, né? Ele não me vê diferente, eu não vejo Jorge diferente, eu vejo ele como irmão, irmão, irmão. E é como eu vejo todo mundo, né? Sim. Não tem... Assim, o... O pior lugar que você pode estar na vida é aquele lugar onde você se acha diferente dos outros. Perfeito. Diferente pra mais, né? Aí é um lugar horroroso, porque aí você tem... Todos os aspectos negativos da solidão, todos os aspectos destrutivos, de um caráter mal formado, porque você se julgou superior, né? E aí isso te impede de aprender com os teus iguais. É a pior coisa. É, bacana. E o que eu quero chamar também a atenção é o seguinte, porque muitas vezes... Vamos dizer, vocês vão assistir uma palestra do Jorge. Uma conversa. Uma conversa. Uma conversa, tá certo. Uma conversa com o Jorge. Aí o Jorge tá falando, tá passando as impressões dele, mas você quer fazer... Quer dar uma de grego, vamos dizer? E você fica quieto. E fica quieto, fica quieto, porque tem medo, que a gente vinha falando, né? Medo de fazer uma pergunta pro Jorge ou contestar o que o Jorge disser. É isso que eu quero dizer. Que a gente conversa almas desarmadas aqui. Então isso é bacana. Você tem alguma contestação? E você que vai assistir esse programa depois, você que assistiu todos os programas pregressos, pô, não tenha medo, não tenha receio de escrever pro Jorge, contestar ou perguntar pro Jorge, Jorge, você falou uma coisa, mas que eu não engoli bem. Entendeu? Dê oportunidade pra você, pra você não ficar com uma impressão, uma dúvida sobre o que o Jorge falou, e dê uma oportunidade pro Jorge, porque enquanto essa dúvida estiver incomodando lá, provavelmente ela está ligada com você, né? Depende do nível de preocupação da dúvida, né? Se for um nível de preocupação ou um incômodo, lídimo, lícito, né? Então esse incômodo, ele é só uma necessidade de resposta, e aí ela está praticamente na mesma altura que está a própria coisa em si, né? Pergunta, resposta e a coisa em si. Daí está praticamente respondido e tranquilo. Olha que interessante, presta atenção, nada é por acaso. Se o nível de incômodo com o assunto exposto, ele chega ao ponto da revolta, da antipatia ou do ódio, daí essa pergunta ou esse comportamento, pra quem expôs o assunto, ele é invisível, porque está em um nível tão diferente, que não incomoda, não é visto, não é ouvido, e mesmo que venha em forma de pergunta, não vai ser respondido, porque não é a pergunta ligada ao objeto em si, é uma torneira aberta pra expor as antipatias ou revoltas de quem escreve. E não adianta nada. Alimentar a revolta, alimentar a antipatia, não adianta nada. O que acontece assim, às vezes, outro dia eu vi um vídeo, fui ver os comentários de um vídeo, Ah, sim! E aí, acontece muito não, tem um esporádico. Uma falta de respeito, falta de educação, não ligo, porque falta de educação, você não pode fazer nada, porque daí a educação, ela é inata à pessoa. Perfeito. Você não consegue brigar com o mal-educado e na briga torná-lo bem-educado. Não existe isso. A educação, ela é construída como é construído o caráter. Mas a falta de respeito agressiva, quando envolve terceiros, aí isso carece resposta, né? Então, um dia, eu fui ver uns comentários em um vídeo, e aí fiz uma resposta, também sem ler, né? E aí depois eu fui ler, eu achei que talvez devia se apagar, mas eu acabei deixando. Sim. Mas é o tipo de coisa que também não leva a nada, porque a pessoa, na sua ignorância, falta com respeito para você, né? E a ignorância, às vezes, a ignorância é tão profunda que ela chega a ser neutra, a pessoa é o que é. Sem dúvida. E aí ela falta com respeito, às vezes conscientemente, né? Se você vai dar embate a essa falta de respeito, a pessoa que gerou isso, ela não tem nem noção de entender os pontos dos quais você está abordando. Isso é verdade. E gera um processo de antipatia, de revolta, de ódio, e aí você vai se envolvendo, e de repente, né? Você se vê no mesmo nível em que o ódio e a antipatia foram engendrados. Para sair dali, é um trabalhão. É um trabalhão, concordo. Porque quanto mais profundo o ódio, a antipatia ou a agressividade, mais pasmoso é o solo, sabe? Mais pegajoso é o processo. Mas as pessoas devem se dar essa oportunidade que eu digo, esclarecimento de alguma... Não, eu só comentei um extremo, né? Sim, mas é interessante. Não, estou incentivando, estou encorajando as pessoas, inclusive. Não se aplica o que, às vezes, os emails que você me manda, Claro. que são emails, assim, num código de linguagem absolutamente fraterno, assim, sensacional, né? Sim. Não se aplica isso. Eu comentei um extremo, né? Que aí, às vezes, esses extremos de comportamento não vale a pena você tentar resgatar. Não. Porque é... O... A pessoa que está em uma posição que você pense que seja necessário resgatá-la, a primeira coisa que tem que acontecer é que ela saiba que é necessário um resgate. E aí, ela sabendo que ela precisa sair dali, ela tem que tomar a decisão de sair ou não. porque até a morte tem uma opção, é um direito de cada um, né? Então, não. Eu sei que aqui está ruim e eu quero sair. Aí, eu estendo a mão. Se eu estender a mão, tem uma mão pronta para me ajudar. Aí, eu venho, né? E saio da conversa e tal. Mas, é isso aí, tudo. É um processo individual. É quando você diz assim, o mal é geral, mas a salvação é individual. Individual. É. Eu acho que é interessante porque se você falou de um comentário, existem alguns comentários que até o Fernando, porque a conta está em nome dele, a conta no YouTube, Fernando Pitty, né? E ele fala, e aí, pai, eu deleto? Eu falo, não, 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 não deleta, não. Não, não deleta. Não, você tem liberdade de expressão. Você está lá. Agora, se você coloca um comentário lá, você está esperando uma resposta também eventual, né? E se você colocou um comentário lá, é porque você assistiu o programa. Né? Senão, você não colocaria. Uma vez, ele tinha uns programas antigos, você até me chamou a atenção, eu dei uma olhada em alguns, daí tinha um sujeito que ficou uns três anos me enxovarhando. Foi, foi. Só que eu imaginei assim, eu lembro, sim. Não, eu imaginei assim, o cara, assim, se dá o trabalho de ficar uma hora assistindo alguém falar para depois ir... Descer o sarrafo, né? Descer o sarrafo. Então, é uma vida assim, tão inútil, é um desperdício de existência, né? Daí eu... Eu não fico com pena, né? Mas eu tentava entender o ponto de vista da pessoa para ela não ter noção que está colocando a vida pelo ralo dela, né? Não a minha, né? Porque eu estava achando engraçado o processo. Não, mas aí eu aprendi com você, né? Ele tinha alguma razão de estar lá, de fazer isso e de estar assistindo. Se ele está assistindo alguma coisa, ele está buscando. O ser dele, o ser dele interno, alguma coisa que talvez nem ele saiba, eu estou falando do crítico, né? Desse aspecto assim. Ele está ansiando por alguma coisa que o programa tem. Não, e também é assim... Aí entra em conflito com o ego dele, vamos dizer, não sei o que é que é da pessoa. Quando chega ao ponto de alguma coisa que existe em você, que existe em vocês, dela ser exteriorizada na escrita, ela está sendo parida no meio físico, no meio físico, na última instância, tanto é que o professor Henrique Gesson disse assim, a ideia... É o que nós vamos falar hoje? A ideia é o verbo que toma carne através da pele. Então, tem o verbo, vem a ideia, né? E aí, toma corpo físico através da escrita. Então, quando a pessoa vai... Isso com relação à ideia. Aplica isso também ao extremo. Então, quando a pessoa vai e destila o mais profundo ódio contra qualquer coisa que seja, na escrita e quando ela escreve e guarda para si, é um embate porque ela aprisionou o ódio. É um embate muito interessante. Você está face a face com o ódio mais profundo que em você existe, né? Você pode perder ou ganhar do ódio. Há um método para isso. Sim. Mas quando a pessoa aprisiona o seu ódio em palavras, não é? E publica, exterioriza, não é? Ela mostra o seu âmago e atrai símiles. Sabe? E aí já está lançado, né? E aí é um processo irreversível. Ela está lá. E atrai os símiles, né? Então, ao invés de aproveitar a oportunidade de trazer à luz esse ódio conscientemente para enfaquecê-lo e transformá-lo na sua antítese, que seria o amor ou a fraternidade, esse ódio se entrelaça com o símiles e ele se fortalece e recrudesce na pessoa aquele processo de alimentar ódio. E é o que a gente vê muito hoje, né? Essas manifestações contra todos os tipos de possibilidades, né? Aí isso não adianta nada. É desperdício de vida. Então, bacana. Então, foi muito legal essa introdução. Essa introdução eu chamo de aquecimento, né? É. Aquecimento. Porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar. Claro, claro. Eu tô aqui na minha casa, né? Minha casa é o Vida Inteligente, aqui no meu estúdio. Tô aqui com o meu convidado, né? O meu irmão. E eu tô fazendo a sala com ele. Você já viu alguma coisa, algum esporte, alguma atividade que não tenha um pré-aquecimento? Se você entra sem o aquecimento, você tá sujeito a uma contusão, uma fratura, alguma coisa assim. O Vida Inteligente não tem nada de diferente. Porque aqui nós estamos fazendo, nós estamos esquentando para o conhecimento, para compartilhar conhecimento. Essa conversa inicial, esse preâmbulo inicial aqui. Essa conversa inicial, mesmo às vezes sendo sobre assuntos mundanos ou assuntos profanos, ela tem por função silenciar o mundo em volta. Perfeito. A egrégora, né? Criar uma egrégora. É como quando você vai conversar sobre determinado assunto, você precisa de silêncio para conversar. Então, a gente está criando um silêncio astral para poder conversar. Muito bom. É quando você vai fazer um ritual, você tem um início que é para silenciar o mundo externo para que você consiga trabalhar para o mundo. Em escala, é o que se faz. E o professor fala que quando a gente conversa sobre alguma coisa, essa alguma coisa se aproxima, ela está no entorno. Então, esse preâmbulo é você caminhar para algum lugar à espera de que aquilo que vai ser falado se apresente para ser visto e então falado. Então, e o apressado come cru. Por isso que eu gosto do vídeo inteligente, viu? É gostoso. Para quem capta, vamos dizer, para quem entra nesse espírito, é bacana. Para quem não entra, fica aquela inquietação inicial. Mas não importa. Faz parte, como a gente diz. Jorge? É um alimento posto na mesa. Cada um pega aquilo que precisa. Exatamente. A quantidade que precisa, caso precise. Isso. Porque a gente não pode partir do pressuposto que qualquer coisa que a gente fale vai ter utilidade para alguém. Sem dúvida. completamente inútil, né? Porque é o nosso ponto de vista. Mas eu aprendi com esse moço aqui o seguinte, aprendi mesmo, estou dizendo, se você está aqui, se você está parado aí na frente, nos ouvindo agora, porque alguma coisa em comum você tem com a gente. Não é porque ele é bonitinho, eu sou mais gordinho, ou o tema te chamou, não, não é isso. Alguma coisa tem. Então, fica atento a essa alguma coisa que te atraiu para cá. E não é nem, complementando, se me permite, não é nem conosco, né? É com aquilo que a gente tenta falar, né? O assunto que a gente traz, né? Com o que está plasmado, vamos dizer. É uma negação, é. Quando a gente anuncia um tema, alguma coisa, de todas as formas pela rede virtual, já tem a coisa criada. Já está claro. Você não sabe, tem, no GPS tem aquele, como é que é o gel, ou, deve saber, então, tem jogos via GPS, né? Sim. Que as pessoas guardam coisas ao redor do mundo em determinados locais, e aí aquilo é um ponto secreto, e aquelas coordenadas, às vezes, são repartidas, compartilhadas, e as pessoas saem escassas das coordenadas. E pode ser alguma coisa útil, ou não, caso ela venha encontrar. Claro. Então, o que a gente faz aqui em escala é repartir coordenada. É, interessante. É, a gente reparte uma coordenada. Que coordenada? A gente traz o assunto, né? E o assunto, ele sempre está ligado ao assunto em si, né? O mundo dos fenômenos, dos sentidos, né? Ligado ao mundo das ideias, que é onde é que está o assunto. Aí, se a pessoa tem empatia com o assunto, aquela coordenada é o primeiro ponto para que daí ela, com o seu próprio GPS, chegue no ponto de origem da coisa em si. E aí, ela tece um novo caminho. E mais à frente, ela vai e reparte, ou não, uma parte do que ela tem aprendido. Perfeito. Isso é iniciação, né? Tá, então vamos partir pela palavra. Jorge, o que é uma ideia? O que é uma ideia? Comecei? Pergunta simples. Sim. Sem dó nem pegada. Não, já direto, assim. Primeiro que, quando a gente fala emoção, pensamento, ideia, intuição, imediatamente se liga a uma coisa inexistente, porque a primeira abordagem é mundo físico existente e tudo o resto inexistente. Então é como se fosse tudo inexistente, mas não é. É intuição, ideia, emoção, pensamento, é matéria. Então, coisas vivas, densas, formadas de matéria, só que com uma complexão material diferente dessa complexão que a gente está acostumado, baseada no uso dos cinco sentidos. a palavra ideia é do ideia latino, do ideia grego, que é forma, né? Mas também está ligado ao eido, ao eido grego, que é eu vi. Porque a palavra original ideia está ligada à forma, né? não não é uma concepção, é forma, forma física, né? Mas a ligação etimológica com o eido, ou eido grego, que significa eu vi, né? E esse eido está ligado ao proto-índo europeu veid, com w, w-e-i-d, que é ver e pensar, ver ou pensar, de onde o veido inclusive derivou para o sânscrito vedas, né? Vedas-se, que é os vedas, que é aqueles que sabem. Sim. Então, a ideia é ideia é forma e ideia é ver. Esse que é o conceito de ideia, né? E não é uma coisa abstrata, é uma coisa concreta. É interessante, né? Porque, apesar de você não acreditar, apesar de não ser tátil, vamos dizer assim, a gente poder mexer, a gente sabe, qualquer pessoa sabe que a ideia é uma coisa real, que o pensamento é uma coisa real, que a emoção é uma coisa real, porque ela dá reação física, então ela existe, de alguma forma ela existe. O que se faz, às vezes, é confundir, eu tenho uma ideia, não, você não está tendo uma ideia, você está tendo um pensamento, né? não, eu tive uma ideia, não, você usou inteligência, ou interlegre, que é para unir dois conhecimentos, para daí então achar a melhor escolha, que é o conceito de inteligência. Então, você juntou vários elementos, e baseado no raciocínio, chegou a uma conclusão e falou assim, não, eu tive uma ideia, não, isso é resultado de um raciocínio. sim, e quando a gente fala assim, como o do Eureka, o do, como é que é o nome? O Arquimedes. O Arquimedes. Quando ele fala Eureka, já é a ideia já humanizada, porque ele viu a coisa em si. Então, quando eu falo assim, puxa, eu tive uma ideia, né? é que então eu vi a coisa em si e no ver a coisa em si eu moldo, e em moldando ela já está sob os domínios da mente para ser colocada em prática e traduzida ou não. Isso que é a ideia. Então, ela em si não existe. Ela é resultado de algumas, de algumas, de alguns outros sentimentos. Como é que a gente pode chamar isso aqui? Como é que a gente pode chamar inteligência? Existe uma abordagem, é uma abordagem esotérica sobre primeiro logo, segundo, terceiro, mas não vamos entrar nesse assunto, né? Eu explicaria. Então, vou tentar explicar o que é a ideia baseada no mundo das ideias de Platão. Tá, vamos lá, boa. Ele coloca muito bem essa distinção entre mundo das ideias e mundo dos sentidos, que é o mundo do Eidó, não é? E o mundo do Hés, Hés, é o mundo das coisas, onde Hés publica, coisa pública, e o Eidó é o mundo das ideias. E aí, para colocar essa diferença entre o mundo das ideias e o mundo dos sentidos, ele criou o mito da caverna. Sim, na República. O livro 7 da República, o capítulo 7 da República, se quiserem. Fabuloso, todo mundo deve ler. onde ele descreve também a estrutura da Atlântida, né? Ah, é isso? Eu não sabia, não. É, na República tem a organização social da Atlântida. Ah, pensei que era no mito da caverna. no mito da caverna está acima disso ainda, que ali é a relação entre o invisível e o visível. Todo o segredo da iniciação, está contido ali a projeção da matéria baseada no sol, ocultos, cada linha daquele negócio ali dava para conversar um dia. Olha só. E o Platão, o nome dele era Platão porque ele tinha os ombros largos. Platão, é, era apelido, Platia, que é exatamente isso. O nome dele era Aristocles. Aristocles, Aristocles, é, ele nasceu em 428 a.C., vive 80 anos, morreu em 348 a.C. Então, Platão, no mito da caverna, para tentar explicar o que é o mundo das dez, ele imagina assim, um conjunto de pessoas em uma caverna, essas pessoas aprisionadas, braços e pernas, aprisionadas de pescoço sem poder se mover para trás e podendo olhar só só para uma direção, para frente, para a parede da caverna. Isso. E aí, atrás dessas pessoas que estão presas, olhando só para o muro da caverna, ele tem uma, um fogo, uma, uma chama, não é? e aí, entre o lugar onde é que está esse foco de luz e as pessoas, há um caminho e acima desse caminho, frente desse caminho, tem como se fosse um tapume e aí passa as pessoas ali carregando animais, vasos, qualquer coisa, nos ombros, e aí então essa luz projeta na parede para quem está preso lá embaixo somente a sombra daquilo que as pessoas carregam. E aí, quem está aprisionado na caverna, privado de luz, privado de movimento, privado de tudo, porque nasceu daquela forma, na vídia, na ignorância, interpreta o mundo baseado naquelas sombras que são projetadas na parede. E essas sombras, elas se referem nem às pessoas que passam ali, mas ao que as pessoas carregam em si. A gente conversou outro dia sobre personalidade. Foi, foi. É como se então o mundo projetado na parede fosse o mundo da personalidade, onde só o que cada um carrega é que é o visível, o que cada um é está oculto. E como eles não sabem de nada, eles estão lá. Há uma visão totalmente distorcida do que seja o mundo. Por quê? Porque só conseguem avaliar o mundo baseado no sentido da visão. Isso. É o que estão vendo ali. Isso. Acima daquele ponto de passagem da chama, então tem uma saída para o dia. E aí, ele fala que o que acontece dentro da caverna ou a caverna em si é o mundo dos sentidos. Nada ali é real. nenhuma análise é real. Nenhuma abordagem é real. É o mundo das sombras. Quando a pessoa consegue se desvencilhar, se desvencilhar, tomar o impulso de passar aquele trecho mais íngreme e chega à luz do sol, então primeiro ela vai ficar cega, ofuscada. Sim, vai ofuscada. E vai tender a negar tudo. Depois ela vai achar que tudo ali está errado porque não tem nenhuma sombra projetada na parede. Depois o sol que deveria iluminá-la fazer bem para ela é o inimigo porque a cega e a queima. Então ela renega completamente. Como ela renega o dia, ela passa a apreciar a noite. Então ela aprecia a noite escura e a lua. Até que em apreciando a noite e a lua, ela vê que pode haver uma coisa adicional. Aí ela aprende a conviver com o sol. só que de início ela ainda não tem capacidade de entender o que é o sol e o que é o dia. Então, ainda buscando viver no mundo da caverna, ela tende a analisar as coisas pelo reflexo que essas coisas fazem na água. Então analisa o sol pelo reflexo, as pessoas pelo reflexo, até que um dia então ela consegue ver que o reflexo que está aí na água responde ao sol e ela vai e se volta para o sol. É o ápice da saída da caverna. Aí seria o Eureka verdadeiro. Aí ela está contemplando o mundo das ideias que é o mundo real. O sol é real. Tudo o resto em escala não é irreal. É o mundo das coisas. É simbólico demais. Todo mundo deve ler o mito da caverna. Todo mundo. Quando a pessoa e corresponde à iniciação, quando se aprende a contemplar o mundo das ideias, é uma das coisas como realmente são as coisas verdadeiras, daí você se lembra mas tem gente presa lá na caverna. E como tem, né? Ainda tem muita gente presa. A humanidade vive presa na caverna, né? Aí então a pessoa ou ela esquece daqueles que estão presos e segue com a vida agora já contemplando o seu próprio sol, ou então ela vai e resolve voltar para ajudar. Quando ela voltar para ajudar, de início ela vai ser mais cega que antes porque agora ela já não se adapta mais à escuridão. Então ela não consegue sequer ver a forma como aquelas pessoas presas interpretam as coisas dos sentidos. E aí ela passa a ser hostilizada porque ela é diferente do que antes ela era. Então quando você vem e traz a boa nova, isso acontece com todos os avatars, o Manu, o Yoganandas, quando eles vêm trazer a boa nova que é o fato de ter contemplado o sol, eles são hostilizados por aqueles que estão sentados vendo as sombras. Vamos abordar por esse príncipe. Por quê? Porque ele já não consegue contemplar a sombra como contemplava antes porque ele está... Muito interessante o que você falou agora. Sim, ele não tem mais... O próprio organismo já não sobrevive mais na sombra. Os olhos já não funcionam mais na sombra. E ele fala assim, não consigo ver como você vê. então eu te odeio porque você vê diferente de mim. Ele diz, não, mas lá fora tem o sol. Não, então você está ameaçando a minha sombra, você é meu inimigo. Muito bom o que você falou. Já valeu o programa hoje para mim. Não, você é meu inimigo porque você vem de um mundo que eu desconheço e o que você traz ameaça o meu mundo. Perfeito, perfeito. E aí, os que dominam o mundo das sombras te veem como uma ameaça, como um inimigo e vão te ridicularizar e vão te agredir e vão te expor e vão fazer de tudo para que você desista, né, e aí... Ou então vão te matar, vão te crucificar, vão te apedrejar, vão fazer alguma coisa. que é o que tem acontecido na história, né, e aí ou você desiste de tentar ajudar e volta para o mundo do sol que você conquistou que é o que te pertence, ou você fica no mundo das sombras como um sacrificado. você vai se doar à humanidade permanecendo nas sombras, saindo, sabendo que existe o mundo fora da caverna, mas vai ficar ali tentando conversar com quem está no entorno e falar assim, não, isso é só uma sombra, porque daí tem o fogo que está projetando a imagem de quem passa, fora disso tem o sol e você vai... E além de que tem nessa simbologia da caverna, tem todo o conhecimento esotérico, oculto, porque assim, o fogo vai produzir a luz que vai bater no objeto transportado e criar sombra na parede que vai ser observado. A força que permite que as coisas sejam moldadas para que a mente as veja é o fogo, é teja a estátua. Então, por isso que em cada linha tem um conhecimento esotérico, como todo conhecimento esotérico bem escrito, em sete níveis de profundidade, o mito da caverna não é diferente. Então, essa é a diferença entre o mundo das ideias e o mundo das coisas, o mundo dos sentidos. Quer dizer que a ideia, a ideia, ela tem, ela tem, ela carece de elementos para existir. Não, não, é que assim... Porque as pessoas que estavam, vamos para o mito da caverna, as pessoas que estavam no mito da caverna, elas não podiam ter ideia, ou elas tinham a ideia restrita àquilo que elas estavam vendo. O mundo das ideias dela era aquele lá, eles viam formas ali, como é que é? Acho que você entendeu o que eu quero... Muito boa a colocação, é que, por assim, o fato das pessoas que estão na caverna saberem que o sol existe, ou se alguém está contando, acreditarem que o sol existe, muda o fato do sol existir? Não. Esse é o mundo das ideias. O mundo das ideias é o imutável, é a origem das coisas, é como se fosse o mundo do espírito, é de onde tudo emana, é dali que sai a forma, ou a forma para tudo. E o mundo dos sentidos, aí é o mundo plástico, o mundo de cada um que constrói o seu próprio. Mas o que nós estamos falando aqui agora, o que nós estamos verbalizando aqui, ele passa, já faz parte do mundo das ideias agora. Agora sim, porque a gente está contemplando. Já faz, então está aqui à disposição de qualquer ser, aí está... É como se fosse assim, quer ver, Grego? Como é que foi criado o mundo das ideias? Tem um outro exemplo que é assim, é... Então eu vou na padaria, né? Sim. E daí ali tem vários tipos de pãezinhos, né? Cada um de... Mesmo sendo tudo de um mesmo tipo, assim, é pão francês. Só que não... Eles não são exatamente iguais. Um é mais queimadinho, mais branco, maior, menor, mais enrolado, menos, não interessa o que seja. Só que há uma concepção que fabrica o pão, que é o expertise, é a experiência do padeiro, né? Do padeiro. A experiência do padeiro é o mundo das ideias. Ah, tá. Ok. A forma dos pãezinhos é o mundo dos sentidos. E aí, o porquê que acontece disso, de dizer assim, eu tive uma ideia. Isso aí. Onde está essa ideia? E o professor, o professor Henrique, você já falou isso e repete. Pode repetir quantas vezes você quiser aqui. Não admito mais que se diga eu tive uma ideia, porque no futuro a ideia será permanente no homem. Né? Acontece assim, é como se o mundo das ideias é aquele ponto de saída da caverna de Platão. Como se fosse na máquina fotográfica tem o diafragma. Sim, isso, o diafragma. Que abre, deixa passar a luz e a luz vai e imprime no filme. Na época, antes era aquela película com nitrato e prata, alguma coisa assim. Aí ele imprimia ali, né? Agora é feito via LCD, né? Então ele vai pegar e quebrar a luz e vai marcar os pontos e transformar em imagem. No, assim, na composição de cada ser humano é como se existisse um diafragma entre um plano e outro. Opa! Sabe? E eu tenho que saber como abrir esse diafragma para que a luz passe entre um plano e outro. A gente conversou aqui algumas vezes entre um plano e outro a uma tecidura de átomos entrelaçados de tal forma que a única maneira de eu fazer com que o influxo de um passe para o outro é desenvolvendo e abrindo aquelas espiras. Lembra-se, né? Deixa eu fazer uma pequena parte. Tem pessoas que eu conheço que elas me confidenciam que abre do nada vou usar as palavras abre do nada uma tela mental onde elas acessam coisas que elas acham que estão ficando loucas vem situações seres locais tudo isso aqui seria mais ou menos uma abertura do diafragma para um outro para um outro para um outro universo um outro mundo o outro plano como você abordou há pouco Ah, sim a questão é qual é o mundo que elas estão vendo Claro isso aí é outra questão o mundo astral tem 49 divisões e isso já falamos bastante sobre isso então você pode pensar que está vendo o mais profundo o universo está vendo a última camada mais densa do mundo astral ou a menos densa também pode ser depende do que você está vendo pode ser a menos densa seria o mundo mais elevado do astral que é uma característica completamente diferente e já logo se percebe quando se vai ver sempre um plano na composição do ser humano ele tem por função exatamente evitar que haja uma mistura entre os planos para que não haja uma convulsão é isso se todo vital se entrelaçasse com o astral haveria uma convulsão resultando em morte se todo o mental se entrelaçasse com o astral haveria uma convulsão resultando em loucura sempre é assim porque você tem que fazer o encadeamento sempre nas camadas superiores de um com as camadas inferiores do outro e aí começou um processo de aprendizagem esses corpos sempre vão estar separados eles são se você pegar a mente concreta e a mente abstrata não existe um mundo da mente abstrata não existe um mundo da mente concreta é mahat que é mental então quatro partes mente concreta três partes mente abstrata separadas por questões humanas o mais denso para o mais sutil o contato entre um e outro depende do que você construa ali então assim se na tua no teu corpo emocional nas suas emoções você passa a ter controle sobre emoções começa a compreender fraternidade começa a compreender abstração a parte mais elevada da tua do teu corpo astral das tuas emoções se confunde com a própria razoabilidade quando a tua razoabilidade é a razão ela compreende e está permeada de tal maneira do que seria a mecânica do abstrato aí o o concreto se confunde com o abstrato na medida em que se confunda com o abstrato se funde com o abstrato tanto é que o próximo sentido nós temos cinco sentidos né o quinto sendo desenvolvido agora que é o olfato por isso que o olfato no animal ele é bem desenvolvido porque é o olfato instintivo a gente está desenvolvendo agora o olfato consciente no animal é o olfato energia e na gente é o olfato consciência o próximo sentido que seria o sexto é a permeabilidade que é exatamente isso que você falou é eu ver tudo e todos ao mesmo tempo sem risco e sem incompreensões sem ignorância nós vamos chegar nisso é o caminho natural é o caminho natural é um sentido normal é assim como hoje é o tato ou a gustação ou o que a gente tem o permeabilidade vai fazer parte também né é então o que separa um mundo de outro seria um diafragma com relação ao mundo das formas né ou o mundo dos sentidos que seria o que a gente conceitua como alma então está separado do que seria o mundo das ideias conceitua como o mundo das ideias né a mente abstrata e o plano da intuição que é Bud como se fosse por um diafragma né e aí quando coincide de você estar com a visão voltada para aquele local e aquilo abrir para um centésimo milionário de segundo como figura de linguagem sim sim claro daí você tive uma ideia e você tem um você concebe uma coisa brilhante mas não é que você criou alguma coisa não você simplesmente captou você viu sim por isso que o V de W E I D do projeto é mas se vê não é com a visão não é com a visão é que é um negócio exatamente é porque a cada um sentido grosseiro que são os ginanendrianes né que é a forma de interagir com o mundo que nos cerca eu tenho complemento para o abstrato então eu tenho como ver sem usar a vista ouvir sem usar isso palavra sem som como eu já falei aqui normal normal então na medida que eu consigo ver aquele mundo das ideias né aí eu traduzo humanamente e digo Eureka por isso que o professor diz no futuro a ideia será permanente no homem por quê? porque no futuro o homem será bimânico né mente concreta e mente abstrata interligada e depois ele será atabimânico atímico búdico imânico ligado então quando você tem a mente né e budha timã ligado então você tem aquele mundo das ideias onde é que está a origem das coisas internaçado permanentemente com a mente concreta e com o emocional aí você não precisa ter ideia nenhuma por quê? porque todo o mundo das ideias está à tua disposição por quê que? e sabe por que que a gente não não só vou colocar uma frase você pode falar você pode colocar e aí vem a questão então assim então por que que eu não consigo acessar permanentemente o mundo das ideias? não pode perguntar o que você é falando não exatamente isso porque por que que eu estou falando agora com você mas estou olhando para lá estou olhando para cá mas eu não estou olhando para lugar nenhum mas eu estou buscando a minha ideia em algum lugar aqui mas é porque nesse momento eu estou me conectando com alguma coisa aqui entendeu? que eu não sei o que é mas você vê essa que é a questão daquela da preparação para você chegar num nível tal sim né de condições ideais de temperatura e pressão o que que é esse trejeito o que que é essa coisa que todo mundo faz putz peraí deixa eu pensar Jorge aí eu olho para lá eu olho para o chão eu olho para lá eu estou olhando para onde quando você primeiro assim quando você vai tentar buscar alguma coisa a primeira coisa que você vai fazer é paralisar a visão física isso é porque a visão física é um troço estranho consome quase todo o processamento do cérebro e aí isso é o que eu ia explicar em seguida então você diz não espera deixa eu ver é e bem assim mesmo é aí você está parando de produzir imagens em grande volume aí você pensa que está olhando para algum lugar não mas é que daí não é que você está olhando é que você está desarmando temporariamente a visão o processo de teste a estátua que é a visão para você usar a sua capacidade mental para dar isso sem nenhum impedimento sem nenhum ruído que na verdade assim quando você pede não vamos fazer silêncio um pouquinho que eu quero pensar isso você não quer o silêncio externo você quer o silêncio de mente você quer o silêncio astral porque com o silêncio o silêncio astral é uma coisa muito interessante é o seguinte é não produção de imagem sabe porque assim tudo o que eu ouço tudo o que eu gosto tudo o que eu toco tudo o que eu cheiro tudo o que eu vejo produz imagem produz imagem e esses turbilhões de imagens chegando o tempo inteiro na mente eles tomam todo o processamento toda a atenção de manas que manas vai ter que pegar analisar cada imagem vejo que é uma coisa muito interessante porque o conceito de ideia é ver e aí então tem o mundo desculpa tem o mundo das imagens o mundo das ideias que é o mundo divino e tem o mundo das ideias humano que é esse que faz com que tudo o que eu vejo no meu entorno se transforme em imagem tudo o que eu sinto se transforme em imagem e vai para a mente concreta traduzir quando eu vou tentar buscar o silêncio eu tento fazer com que esse turbilhão de imagens seja interrompido para que daí é que está frio é o ar está frio só 19 hoje está 19 está 19 graus é que conforme vai baixando a temperatura daí vai ter uma resposta orgânica aí chega num ponto começa a atrapalhar então vou aumentar daqui não, não, pode deixar então esse mundo das ideias caótico humano é todas essas imagens que chegam da minha interação com o entorno e quando eu quero tentar ver o mundo das ideias divino então eu tento fazer com que esse mundo das ideias caótico humano ele pare não, espera vamos fazer silêncio isso é bem assim mesmo o silêncio eu não consigo raciocinar né que a gente fala é porque a mente ela fica congestionada como quando você come muita besteira e aí teu fígado fica congestionado igualzinho na cabeça né o processo é exatamente o mesmo exatamente o mesmo então congestionamento congestionamento de imagens porque toda imagem tem que ser traduzida toda imagem tem que ser utilizada ou descartada e toda imagem deixa resíduo né e o resíduo dessas imagens são os sãs caras né eles depois geram inclusive resíduo cármico então por isso tem que prestar muita atenção no que se olha no que se ouve onde se interage porque você vai ter que digerir isso de uma forma ou de outra então assim aquilo de o porquê que eu não consigo ver o mundo das ideias temporariamente porque o mundo das ideias está aqui e tem um um diafragma onde eu posso contemplar onde eu deveria poder contemplar para ter ideias permanentemente conseguir abstrair permanentemente ver coisas que eu desconheço saber coisas que eu nunca li interagir com quem não está esse tipo de processo que seria normal para todo ser humano né só que assim o outro lado é o mundo das ideias também ou não? o outro lado é o mundo é o mundo das ideias o outro lado você fala a morte? não, não você está falando de eu acessar e você acessar não, não, não estou querendo saber não, é que a morte o conceito que a gente tem de morte a morte humana ela vai acontecer no mundo da alma que o mundo da alma é assim aqui é onde a gente gera o mundo das causas né e a morte é o dos efeitos eu vou ter que ir lá lidar com as coisas é como assim encher a mochila de pedra no caminho né morri colocar todas as pedras na mesa e analisar cada uma para ver porque que eu trouxe de quem era eu deveria ter isso é enquanto isso o mundo das ideias ainda está lá que é o mundo onde está o eu superior que é o espírito né então peraí o mundo das ideias é o mundo superior é o superior então tá o eu superior bem baita esclarecimento isso é assim é porque evita a confusão do mundo das ideias é porque o mundo das ideias é o imutável é onde emana todas as formas tá né essa é a característica do eu superior o mundo dos espíritos atimã budi emana superior mundo da forma mas se eu tiver uma má ideia Jorge ela não pode vir não existe má ideia não existe má ideia existe um mau pensamento uma má emoção uma má intenção uma má engeneração uma inteligência nociva mas onde que eu vou buscar não mas aí não tem como você buscar uma má ideia não tem porque no mundo das ideias não existe o conceito de mal maravilha então mais uma coisa aqui para esclarecer isso é como igual a gente que encorçou do outro dia má ideia não é do mundo das ideias então não o termo má ideia não deveria pô isso é uma ideia do mal hein não não é é que ele usou ele usou a inteligência para daí ligar os conhecimentos de mal que ele tem em sua mente concreta e no seu astral na sua alma e aí então para isso gerar uma ação que leve ao mal consciente mas não é uma má ideia não existe má ideia ou ideia do mal né existe é uma decisão ruim uma ação ruim olha só um sentimento ruim um pensamento ruim entende isso sim tá né mas não tem porque seria como você atribuir ao cosmos é uma deficiência humana que é o conceito de mal entende não existe não existe não existe não tem como tá certo aí então assim por que eu não consigo ter contato permanente com o mundo das ideias sim para daí eu ter é solução para todas as necessidades é ter todo o conhecimento ter acesso a tudo que foi construído e tudo que será construído é porque eu fico com todos os meus sentidos é gerando imagens o tempo inteiro isso torna caótico a minha a minha alma manas né que a mente ela vai ter que ficar processando aquilo tudo e em um mundo cheio de ruído em um mundo cheio de imagens eu não tenho tempo para ficar olhando para aquele local meditação me abre as portas do mundo das ideias claro porque a meditação abre a janela porque a meditação é um caminho para te deixar em silêncio perfeito né e o silêncio novamente que a meditação tende te levar não é o silêncio da audição é o silêncio de imagens o que você ouve não vai gerar imagem você não vai estar vendo nada não vai gerar imagem ah mas mesmo assim a minha mente fica é comum né você não consegue deixar a mente em paz a mente quieta porque você pensa uma coisa outra coisa pensa outra pensa outra pensa outra isso e o que que é é a mente entrelaçando né todos os resíduos que você mesmo tenha colocado dentro dela daí um pensamento gera outro gera uma emoção que gera outro que gera um pensamento e fica nesse nesse ir e vir mesmo quando você está à noite em casa na cama para dormir aí você não está ouvindo nada não está vendo não está comendo não está bebendo não está cheirando não está nada e o cérebro está a mente está a mil põe mil nisso você passou o dia inteiro correndo você deita né você tem uma energia ainda para ser digerida sem dúvida aí o acúmulo lembra que a gente conversou no outro dia que o problema não é o ódio que eu tenho durante o dia é o ódio que dorme comigo porque é esse que vai se acumular e vai entrelaçar com o outro vai se cristalizar esse tipo de coisa né é o cascão que vai formando né sem a gente perceber aqui né não e quanto mais cristalizada é a alma né menor é a possibilidade de você contemplar a abertura até que a abertura se fecha acesso ao mundo das ideias esquece é mesmo pode fechar mesmo sim aí acontece da desinculação do eu superior com a alma nossa que é a morte em vida a vida em morte que são seres humanos não humanos que seitem aos montes né faz parte então caramba o mundo das ideias então é o mundo do conhecimento é o mundo do amor sabedoria é o mundo da vontade consciente é o mundo da atividade consciente ou da supra atividade ou da supra emoção da supra vontade e ele está à disposição de qualquer um porque ele faz parte de cada um de nós então a ideia não está na cabeça não está na mente de jeito nenhum não a ideia ela está em mim porque porque como eu sou parte do todo lógico você está ligado diretamente ao mundo das ideias o que acontece é que a tua a tua alma ela não se habituou a considerar como parte de si mesma o mundo das ideias e ela considera como real o que só aquilo que vem através dos sentidos se fecha lembra que uma vez a gente tinha um escrito lá que era celas de vidro para peixes com asas isso é exatamente é se conviver no mundo da forma e remover o mundo então assim você pega um aquário com água do mar e coloca no fundo do mar uma água transparente e fica observando aí como se fosse o mito da caverna aí os peixinhos ali presos através do vidro bate no vidro tudo disforme e fica dando cabeçada no vidro reclamando da vida e não percebe que está aberto e em cima está aberto e a água que tem no mar inteiro é a mesma água que tem dentro dentro do aquário e tudo que está sendo respirado fora é a mesma coisa que eu respiro e eu gasto a minha vida reclamando da dor de cabeça que eu tenho quando a minha dor de cabeça é eu batendo num vidro que está ali porque eu quero tá boa hoje a coisa esse é o mundo das ideias e por isso que o senhor fala porque no futuro a ideia será permanente no homem não tem vidro não tem sela nós vamos continuar tendo alma vamos ter emoções vamos continuar tendo mente concreta vamos ter razoabilidade racionalidade mas o mundo das ideias é permanente então aquele influxo de felicidade de grandiosidade de não limites de não viver em um mundo de negação não viver em um mundo de reclamação de revolta um mundo gigante esse é o mundo que nos competia quando se uniu o mundo das ideias com o mundo das formas no caso de Platão ele considerava como ideal o mundo das ideias e não o mundo dos sentidos e tanto é que ele pregava a forma de governo ideal e dizia que ele era contra a democracia chamava ele de o velho aristocrata no sentido de austero é porque ele era a favor que os roy aristoi que são os melhores do termo aristocracia governassem mas não a aristocracia degradada que a gente vê na história humana o aristocrata filósofo é aquele que tem contato com o mundo das ideias e ele era a favor da monarquia mas não déspotas né não assim aquele que vai e invade e fica é aquele rei filósofo amado por todos né que é a fonte do mundo das ideias e que ainda assim é temporário próspero e o reino ideal é onde o próprio rei ele é temporário ele fica um tempo escolhido reina sai troca então não existe a única hereditariedade que existe em um mundo ideal é a hereditariedade das ideias aí sim aí você é o próprio mundo das ideias se deslocando sobre duas pernas no mundo humano aí o mundo humano deixa de ser mundo humano passa a ser mundo divino é você tá vendo eu que sou o homem que duvida de tudo hoje assim eu acho que o que nós estamos falando hoje não é absurdo não é absolutamente nada é verdadeiro é lógico sabe sabe por que Gregor porque assim não é uma coisa que eu tenho que buscar assim eu tenho que atravessar o oceano eu tenho que ir numa embocadura e são oito tipos de embocadura então tem que saber qual é que é o tipo pra ver até onde que eu posso ir pra chegar lá pegar a chave secreta e voltar e andar aí pra daí então chegar lá e ter um escrito que vai me iluminar não existe escrito que ilumine acredito que não não tem ioga que ilumine não tem conhecimento que ilumine não tem iniciação que ilumine não tem chá que ilumine nada o que essas coisas provém né ou possibilitam dar elementos pra que daí o próprio ser humano exercitando a sua vontade construa adequadamente uma alma pra que essa alma veja a si mesmo pra que o mundo da forma se misture com o mundo das ideias aí tudo acontece aí a yoga é superior aí vem iluminação aí vem os poderes vem a compreensão aí vem o mundo divino se mistura o mundo divino com o mundo humano e o avatar se torna visível não não o avatar se torna peraí o avatar se torna visível o avatar se torna visível ou ele se manifesta se manifesta fisicamente manifestado está ele se torna visível pra todos ah visível pra todos é lógico ok visível pra todos porque é a mesma coisa vive no mundo das ideias a ambiência necessária pra que todos compartilhem é o mundo das ideias eu estou preso no meu aquário dando cabeçada tudo bem ali no oceano o oceano infesta e eu chorando no aquário ou reclamando no aquário ou é revoltado no aquário depois eu vou dizer assim não a culpa é de quem me colocou me colocou no aquário não as tuas escolhas anteriores que colocaram no aquário porque ninguém pune ninguém karma equilibra não pune então você está no aquário porque era necessário acredito nisso também agora pelos teus próprios esforços o aquário foi pra dentro do mar e o aquário não tem tampa nenhum aquário tem tampa né o que acontece é é onde eu direciono a minha visão se é pro mundo das ideias ou pro mundo das formas se é pro mundo das formas aí tudo é dor é sofrimento é revolta é incompreensão aí meio revolto contra a escola contra os pais a família não ensina cobra da escola a escola não ensina cobra dos pais aí a criança se revolta o adolescente se revolta daí ele cai no materialismo né renega a filosofia renega a iniciação e vai e o mundo vai sendo levado assim 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 é uma briga infernal dentro do aquário e pro lado de fora todo mundo pacientemente aguardando porque ninguém coloca a mão no aquário né peixe tem que nadar por conta própria então é exatamente isso nossa nossa ó estamos entrando no 13º ano eu como apresentador do programa posso dizer o que eu sinto que o que a gente está levando hoje aqui de talvez seja a coisa mais tudo que a gente fez aqui é precioso mas hoje foi uma uma como é que não sei como é que eu posso definir uma boa conversa foi boa nisso nossa senhora isso aqui é foi dado aqui foi passado aqui uma nossa um ferramental disponível para todo mundo de uma forma como eu disse aqui para você eu que duvido muito né mas o que eu duvido não interessa para ninguém aqui mas se eu estou falando que é factível e e acessível vamos dizer porque na verdade é mesmo me pareceu muito lógico muito normal você estava falando aqui eu estava vendo aqui né só não consegui abrir o obturador ali mas eu vou chegar lá na verdade eu acesso ele porque o professor fala que e sempre eu repetir né quando você está falando de alguma coisa de algum lugar você está em contato você está em você está na né então a gente está mergulhado no mundo das ideias nesse momento tentando traduzir né para o mundo das ideias humano para que isso aí seja então compreensível via coordenada para que cada um olhe para o seu próprio o mundo das ideias qual é o mundo das ideias de cada um é a alma olhar para o superior né então e aí as formas de fazer isso aí vem a questão do conhecimento aí para que você vai fazer vai adquirir conhecimento na iniciação para aprender a controlar suas emoções controlar sua razoabilidade diminuir um pouco a ignorância saber a verdadeira história da humanidade e aí em paralelo isso então a yoga adequada para controlar os reinos infernais que no ser humano existe e aí então já se conecta com formas do futuro estão fazendo a yoga os sons adequados então há todo um processo alquímico que é colocado à disposição do discípulo do iniciado né para que ele possa vir a acontecer mas só depende dele né porque assim uma coisa que existe na iniciação é respeito absoluto a cada um né e a gente sempre com a vida vamos né mas nunca ninguém arrasta ninguém se você arrastar ou você empurrar não tem não tem valia nenhuma você está empurrando alguém e você para de empurrar a força contrária que essa pessoa está fazendo vai jogar ela para trás do ponto onde ela estava antes de começar e ainda revoltada porque ela vai cair e a culpa por ela ter caído vai ser sua sob o ponto de vista dela e sob o ponto de vista de lei é sua mesmo porque você não pode interferir é cada um no seu processo no seu tempo não é a gente assim olha é interessante seria bom ser a direção é lá e a porta é aberta olha naquela direção quem quer é é o peixe é isso mesmo ó não precisa dizer mais nada não hoje está em cima sensacional não sei o que eu posso te só posso te agradecer lindo foi um lindo programa maravilhoso mesmo nossa sai daqui é um assunto complexo para falar ainda bem que a gente é muito bacana conduzir para a gente tornar trazer para o mundo dos sentidos uma pequena visão do que seja o mundo das ideias ganhamos todos isso que é bom meu irmão muito obrigado mais uma vez obrigado a você foi maravilhoso então não posso deixa você encerrar hoje você encerra está aí só um fraterno abraço para vocês todos fiquem bem fiquem em paz tenham uma boa vida e que nessa boa vida além de transformarem o mundo de vocês transformem o mundo de todos porque é para isso que a gente nasceu boas ideias e um feliz sempre e que a gente e a gente